Catadores que trabalham no aterro sanitário de Cuiabá foram impedidos de entrarem no local hoje. A proibição atende as normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos em vigor desde o último domingo. Após negociação, os catadores conseguiram permissão para continuarem no local por mais uma semana. Os detalhes você confere nesta reportagem de Tânia Halper. Seu elvino já não lembra o certo há quanto tempo trabalha no aterro sanitário de Cuiabá. É catando plásticos, garrafas pet e outros materiais recicláveis no meio destas montanhas de lixo que aos 49 anos ele tira o sustento da família. Desde que comecei aqui, estou trabalhando aqui. Como que não vai ficar parado? Não precisa comer. Mas quando chegou para trabalhar nesta segunda-feira, seu elvino e outras dezenas de catadores foram avisados que não poderiam mais entrar no local. Foram várias horas de conversação com a Prefeitura e Ministério Público até que eles conseguiram autorização para ficar aqui por mais de uma semana. O receio de muitos não querem sair, mas tem que sair porque é a lei federal e o promotor está aqui para ajudar. Ele não está aqui para tirar em confronto, mas sim amigavelmente. Segundo o diretor de resíduos sólidos da capital, a saída dos catadores do aterro atende a nova política nacional de resíduos sólidos que entrou em vigor neste mês de agosto e que determina o fim dos lixões e do trabalho de catadores em contato com os resíduos em todo o país. É a forma mais humana de se trabalhar com a questão dos catadores, porque se não pode manter em lixões, em aterro sanitário, aterro controlado, catadores e catadoras numa situação totalmente insalubre, doentia, fétida, podendo causar doenças contagiosas e outros tipos de mais doenças. Em torno de 60 catadores trabalham atualmente no aterro de Cuiabá. A ideia é que eles continuem realizando este serviço, mas em outros espaços, evitando que os materiais que podem ser reaproveitados cheguem neste local. A primeira medida tomada pelo município foi a criação de uma cooperativa. Por meio dela, os catadores serão organizados para trabalhar neste espaço que fica ao lado do aterro, onde por muito tempo foi realizada a triagem de materiais recicláveis, mas que acabou desativado. Estamos fazendo a gente a dois materiais, vamos limpar todo aquele material, fazer uma lavagem, uma desinfecção neste espaço, trabalhar melhor isso aí, fazemos um banheiro, fazemos aí, colocamos um bebedouro. O material vai chegar aqui já separado. Ele será triado, prensado e enfardado para ser revendido ao comércio. Inicialmente, a remuneração dos catadores será feita pela prefeitura, até que a cooperativa fique autossuficiente. A prefeitura de Cuiabá vai promover esse pagamento aos catadores e catadoras. Esse espaço aqui é provisório, sei lá, 60, 90, 120 dias, não sei quanto tempo se pode. Até que se organize um outro espaço para que os catadores possam ser removidos para um local diferenciado, mais para a área central, para que não fique tão despedioso a questão do transporte e de vinda. Porém, este é apenas um dos desafios da gestão municipal. Devido a falta de espaço no aterro, o lixo produzido na cidade está sendo depositado neste local aberto. E os incêndios são rotineiros. Nesta segunda, vários focos de fogo foram registrados pela nossa equipe. E a fumaça tomava conta. Esse material que está jogado ali atualmente, vai ser todo ele removido para a célula. Quando isso? A partir da próxima semana, estamos finalizando a célula nova. Houve alguns entraves. Há já visto que alguns vândalos atuaram de forma criminosa nesse espaço. Estamos voltando e recuperando o que foi perdido para que a gente possa já atuar na célula. A partir da próxima semana, se Deus quiser, mais tardar. Todo esse material vai ser removido para a célula. E aí você não terá mais os lixões, não vai terá mais material que não seja depositado na célula e com cobertura. E aí